No início da tarde desta terça-feira, já um acidente de trânsito aqui no entroncamento da BR-364 com a Avenida Belo Horizonte. Mais precisamente, aqui onde fica esse semáforo. De acordo com as primeiras informações que a nossa equipe colheu aqui no local, o condutor do ônibus ia fazer a conversão à direita para seguir sentido a cidade de Presidente Médes. Momento esse que o condutor desta motocicleta de cor vermelha, ele invadiu a contramão para fazer a conversão aqui nesse local. Momento esse que acabou atingindo o ônibus. Nessa ocasião, a Polícia Militar foi acionada, esteve aqui no local, onde fez o isolamento até a chegada da equipe da Polícia Rodoviária Federal, que nesse exato momento está colhendo mais informações para identificar qual foi a real motivação desse acidente, quem estava certo e quem estava errado. A perícia técnica não vai ser acionada, até porque quem vai fazer esse trabalho pericial aqui no local justamente será a PRF. É importante ressaltar que nos últimos dias diversos acidentes de trânsito têm ocorrido no município de Cacual e muitos deles são justamente pela falta de atenção de alguns condutores. Eu parei, aí eu vim, aí eu vi um homem vindo ali, aí eu parei aqui, eu falei o tempo dele passar. Eu fiquei parado, né? Aí eu fiquei parado, mas aí ele veio pressando, veio pressando, pressando. Quando eu vi, estava pegando a moto, falei, meu pai, agora nós lascou. Aí nós pulou, eu pulei, ela pulou, pulei para lá, mas aí pegou a moto. Susto grande, né, senhor João? Susto, rapaz, susto, rapaz. Assustemos. Graças a Deus o pior não aconteceu. É verdade, graças a Deus. Nós fomos acionados para atender um acidente com colisão entre ônibus e motocicleta. E quando nós viemos aqui, a apuração foi a de que o veículo motocicleta adentrou a contramão e acabou sofrendo colisão frontal com o veículo ônibus, né, que vinha da Avenida Belo Horizonte e seguiria pela rodovia BR-364. Nessa ocasião a gente percebe que esse ponto aqui justamente causa bastante acidentes. E a população, infelizmente, na hora, principalmente nesse horário de pico, acaba tendo um pouco da falta de atenção. É positivo. Aqui a gente verificou que talvez um pouquinho de pressa contribuiu com o acidente. Realmente esse cruzamento é bastante complicado e normalmente é a pressa e a falta de atenção nesse cruzamento. Os acidentes acontecem por isso. O recado que você deixa para a população? Olha, a gente vê aqui por esse acidente que a pressa geralmente traz mais transtorno e perde mais tempo do que ganha, né. Então, aqui nesse cruzamento e em Cacoal, de uma forma geral, a gente verifica que a falta de respeito à sinalização e à pressa geralmente são as causas principais dos acidentes. Então, a gente chega à conclusão de que dá para ser evitado, né. As imagens são de Ney Santos e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.